Você que acompanha a página do Acontece Regional no Facebook não pode perder nesta segunda-feira o resultado da final da Copa Brasil de Vôlei. Disputam o título o Brasil-Querim, o time do Taubaté. Além de tudo sobre a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Botafogo disputam o título. Tem também tudo sobre Ponte Preta e Guarani. Isso e muito mais, né Senado? Exatamente, Luiz. Teremos também a atualização de tudo de mais importante que acontece aqui na nossa região e ainda dicas para uma vida mais saudável com o médico Odair Albano. Portanto, Luiz e eu aguardamos você a partir das 7h30 da manhã desta segunda-feira.